Vitrines abastecidas e prontas para os clientes. O fim de ano é para muitos o momento de ir às compras, seja para presentear ou até mesmo renovar o guarda-roupa. Mas nesse processo, um personagem se torna necessário e importante, o vendedor. Por isso, se você está sem emprego, esse pode ser o momento ideal para encontrar um, seja como vendedor ou atendente no comércio querenciano. O gerente dessa loja, Wesley Pereira, destaca que já notou uma movimentação maior no comércio local e que para atender a demanda é hora de reforçar o quadro de funcionários. Nossa loja precisa contratar mais colaboradores. E nesse sentido, automaticamente, nós estamos precisando de três colaboradores a mais do quadro que nós já temos hoje na loja. Nós somos seis vendedores, três caixas comigo. Então, assim, automaticamente nós precisamos ainda de mais três pessoas para somar nessa reta final de ano aí. Graças a Deus que o nosso comércio está voltando ao normal e as atividades também, né? Graças a Deus, fim pandemia. Um dos requisitos para as vagas é disponibilidade de tempo para o trabalho, visto que as lojas devem passar um período maior atendendo os clientes. Nesse quesito, a loja precisa basicamente, eu acho que todo o comércio em si, de pessoas que têm interesse de trabalhar verdadeiramente, né? Porque todo mundo sabe que em questão até mesmo de horário em si, exige mais um pouco por ser final de ano, porque as pessoas hoje não têm muito horário específico. Nós até podemos ver que nós temos um grande público de fazenda. Então, a gente pretende atender todos os públicos, desde aqueles pessoas que moram aqui na cidade, que conseguem ir na loja, no comércio, em horário comercial, e aqueles também que não conseguem ir até o estabelecimento comercial em horário comercial. Pode-se até se estender. Então, praticamente, eu acredito que até o comércio inteiro de querência, ele vai se estender um pouco nesse final de ano, porque é onde a gente fala que, depois de um período de vacas magras, agora vem a bonança, né? Então, assim, é um período que a gente precisa e quer que as pessoas se dediquem verdadeiramente a essa oportunidade e, assim, querendo ou não, se torna um efetivo, né? Para deixar de ser um freelance e se tornar um efetivo aqui da empresa. Porque, graças a Deus, como já afirmo novamente, né? Está se voltando normal o comércio local e nós precisamos atender as pessoas da melhor forma possível. Habilidades pessoais que são exigidas. Boa conversação, saber atender o cliente. O interessante seria se todas as pessoas fossem sem vergonha, né? Não ter vergonha, mas ser desinibido, ter uma questão de empatia também. E a gente sempre prega que o quê? A gente tem que atender as pessoas da forma como eu gostaria de ser atendido. Então, assim, sempre uma alegria no rosto é de extrema importância, um sorriso e espontaneidade em questão de atendimento, saber e compreender aquilo que o cliente deseja. Mas, em questão, particularmente, na nossa empresa, a gente dá sempre um treinamento antes para as pessoas que vão entrar na empresa para que ela possa entender qual que é a gramática da empresa para que ela possa se adaptar bem fácil e rápido, né? Mas, a princípio, é a pessoa mesmo ser muito alegre e ter uma espiritualidade muito boa. Nessa outra loja, as contratações já aconteceram, visto que no ano anterior foi complicado atender os clientes apenas com os funcionários fixos da empresa. Estudei durante esse tempo e acabamos que contratamos mais uma pessoa. Então, o quadro de funcionário está fechado, só que, nesse momento, a gente já está trabalhando com confecção, coisa que o ano passado a gente não estava. E eu creio que a gente vai precisar mais de uma pessoa para dezembro. Contratei um agora em novembro, agora a gente está com um quadro de quatro funcionários e eu quero estar com cinco ou seis para o dezembro. Então, se você faz parte do grupo que está à procura de emprego, não se acanhe em distribuir currículos. Além de deixá-los em lojas, você também pode deixar na Associação Comercial e Empresarial de Querência, a SEC, que conta com um banco de currículos que ficam disponíveis para as empresas associadas. E o mais importante, caso você seja contratado como temporário, dedique-se bastante ao trabalho, pois esse emprego pode se tornar fixo. Fiz um estudo dos currículos que estavam aqui, aí eu contratei, mas já contratei explicando como estava a situação. Os funcionários antigos estão na loja, chamei a pessoa, conversei, falei para ela que é um período de experiência e a gente vai ver como vai sair. Se sair bem, a gente estuda a possibilidade de efetivar ela.